Deixa ela passar, é a Super Poderosa Deixa ela passar, é a Super Poderosa É a Super Poderosa Hoje eu acordei no pique de pro Malifan Que vou de Citroën Pra levantar o meu arrasante Não tem pra ninguém Com a Sabrina não há quem possa Porque hoje a noite é nossa Vou que vou a cem Por hora aí vamos embora As chamas que ele vem De ponte e morena rosa Não tem pra ninguém A luxúria é o nosso assunto Hoje eu vou cair no mundo Deixa ela passar Porque ela tá na moda É a Mulher do Chefe A Super Poderosa Deixa ela passar Porque ela tá na moda É a Mulher do Chefe É a Super Poderosa Hoje eu acordei no pique de pro Malifan Que vou de Citroën Pra levantar o meu arrasante Pra levantar o meu arrasante Não tem pra ninguém Com a Sabrina não há quem possa Porque hoje a noite é nossa Vou que vou a cem Por hora aí vamos embora É a Chama que ele vem De ponte e morena rosa Não tem pra ninguém A luxúria é o nosso assunto Hoje eu vou cair no mundo Deixa ela passar Porque ela tá na moda É a Mulher do Chefe A Super Poderosa Deixa ela passar Porque ela está na moda É a Mulher do Chefe É a Super Poderosa É a Mulher do Chefe